Fantasmas. Verdade ou mito? Fantasma na crença popular. É a alma ou espírito de uma pessoa ou animal falecido que pode aparecer para os vivos de maneira visível ou através de outras formas de manifestação. Descrições de aparições dos fantasmas vieram ao mundo como este se manifesta. A tentativa deliberada de conectar o espírito de uma pessoa morta é conhecida como necromancia ou seance do espiritismo. A crença em manifestações espirituais dos mortos é comum, datando do animismo ou veneração dos mortos em culturas pré-históricas, determinadas práticas religiosas, ritos funerários, exorcismos e alguns costumes de espiritualismo e da magia. São especificadamente designadas para agradar os espíritos dos mortos. Fantasmas não são geralmente descritos como essências solitárias que assombram um local, objetivo ou pessoa em particular a qual estiveram ligados em vida, embora histórias a respeito de exércitos, trens, navios e até mesmo animais, inúmeros fantasmas tenham sido delatados. A noção do transcendental sobrenatural espiritual normalmente envolve entidades como fantasmas, demônios ou deidades. É um fenômeno cultural universal. Em religiões pré-históricas, tais crenças costumam ser simplificadas como animismo ou veneração dos mortos. Em muitas outras culturas, fantasmas malignos e perturbadores são diferenciados dos espíritos benignos envolvidos na veneração dos mortos. A veneração aos mortos envolve tipicamente rituais designados para proteção contra espíritos vingativos do além, imaginando-os como famintos e invejosos em relação aos vivos. Entre as estratégias para evitar os espectros estão o sacrifício, isto é, dar aos mortos comidas e bebidas para apaziguá-lo ou a expulsão mágica do morto para forçá-lo a não retornar. A alimentação ritual dos mortos é realizada em eventos tradicionais como o festival das almas chinesas ou o dia de finados ocidental. O banimento mágico dos mortos está presente em muitos dos costumes funerários ao redor do mundo. Corpos encontrados em diversas mágoas haviam sido ritualmente amarrados antes do enterro, e o costume de atar os cadáveres persiste nas religiões rurais da Anatólia. Corpos encontrados em diversas mágoas haviam sido ritualmente amarrados. Corpos encontrados em diversas mágoas haviam sido ritualmente amarrados. Tchau.